O Estado não pode cobrar taxa pela instalação de cabos telefônicos ao longo de rodovias estaduais. A decisão foi da Corte Especial do STJ, depois que os ministros julgaram inconstitucional a taxa de licenciamento para uso, ocupação da faixa de domínio em rodovias em Minas Gerais. Faixa de domínio é a área que engloba as pistas e suas margens. Quem tem mais informações sobre o caso é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika. Boa tarde para você. A taxa era cobrada por causa de uma lei de 1975 que previa o pagamento. Mas dois artigos da lei foram considerados inconstitucionais e mesmo assim a cobrança era feita. Ao analisar o caso aqui na Corte Especial do STJ, o ministro Benedito Gonçalves lembrou que a polícia não tem poder para fiscalizar atividades relacionadas à prestação de serviços de telecomunicações. Porque isso é uma atividade, é uma atribuição exclusivamente da Anatel. Além disso, era cobrado R$ 4 mil por cada quilômetro de rodovia, o que para o ministro é um valor considerado muito alto. Ao votar, o ministro ressaltou que o STJ e o próprio Supremo Tribunal Federal, eles já decidiram que a taxa foi instituída justamente para cobrar o uso da faixa de domínio. Mas não se pode exigir que o valor seja pago pelas prestadoras de serviços públicos. Érica, com você. Obrigada, Caio, pelas informações.